Música 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 Oh meu Deus Oh meu Deus Muito Lutz Lutzings I feel so Best in On Spinehouse Estão a melhor como jogar isto? Calma 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 Deu restart Yeah E não há uma arma para mim Ui Carredor É sempre bom ter um carredor Jesus eu já não jogava Daisy Lá estás tu com o teu mau feitiço É uma semana A sério Uma semana e tal Olha eu estava equipadinho Parei Parei de jogar Estava equipado Estás a ver? Tipo a esperar de umas fights Quando foi aquela cena no servidor Na tua live Armei a minha artista Fui lá para falar com os gays Pum Vou dar um tiro Fui tudo logo Pucaraças Ei tal porque é jovem Pucaraças Vou logo meter Tenho um saline bag Agora Temos que andar com muito cuidado Isto agora deu restart Eu sabia que isto estava a restart agora às 11 Tive agora Tive há pouco um encontro com os nossos amigos Por acaso até foram uns bacanas e não me mataram Podia-me ter morto e não me mataram Mas agora o que eu preciso mesmo é de Ah Oh Olha o que é Não é que eu entro no servidor Está a vir um gajo aqui O desfibrilador já funciona ou não? Ainda não Acho que ainda não Está a vir aqui um gajo Está a vir aqui um gajo Oh meu Deus Mata-o Está aqui um aqui à beira Ei Tenho lá pá Voltei Oh meu Deus Cuidado que eu tenho lá pá Reis ajuda-me Ajuda-me Reis Ajuda-me Ajuda-te lá Ajuda-te lá Ajuda-te lá Ajuda-te lá Ainda agora estás em França e agora já estou cá Opa um zoom e vem para mim Estou fazendo a primeira parte coisa Estas liguei? Para mim De braços abertos Para mim de braços abertos Ai Curação Xuxu Anda cá Xuxu 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 Onde é que vocês andam no DayZ? Eu sinceramente não sei onde estou Mas tem balota também Muitos de vocês gostam de balota meu fã Eu também tenho balota Estou cá para cima perto do aeroporto acho eu Qual? Krasnostava ou do norte? Do Krasnostraves Krasnostava ou do norte? Krasnostava ou do norte? Krasnostava ou do norte? Krasnostava é sul queres ver? Friendly Mãe Onde? Fala Disse E O que é Que eu Tenho uns amigos a virem aqui a ter também, bagaços também, eu escolho. Vocês já viram ali o resto? O resto daquelas ali? Já, aquele nosso, onde as vemos? Tu já viste aquelas ali ao partido? Já, tem lá tipo... Oi! Oi, oi, oi. Oi, sou friendly, calma. Mata, mata. Calma, calma que isto é muita gente já. Qual é que é melhor? O APA ou o... Os teus amigos? Ou bastão. O bastão, o bastão. É, 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 é só, é só o amigo. O melhor é a... Oi. O, oi. Olá. Não queres fazer chamada a coletiva no chat? Olá. É, Paty, deve fazer isso. Pode ser igual. Tá bem, então, olha, eu vou fazer. E já... já está a ser a chamada. Mais minuto. Vou ter que desligar a nossa chamada para meter a dele, ouviste? Vamos ficar aqui ao avós Oh meu Deus, o que é que se passa aqui? Eles vão me matar! Eles vão me matar! Como é que é? Não está aqui ninguém Não, está vazio Está a ficar cheio Este estava vazio Take care Não está cheio Fija no escabe Titor Está a começar Não tem nada! Está aqui, está aqui! O Massif... O Massif que caiu! O Massif que caiu e está aqui o só aqui. Alguém tem balas para revolver? Não. Também estou escasso. Eu estou escasso. Anda tudo revolver e punha e ninguém tem balas. Só para assustar. Fez lag. Há bocado perdi as balas. Vocês adicionar o swap e aqui? Eu vou só olhar a torre no instampere. Não tenho mais balas com a bala. Não tenho mais. Posso ir ali no instante? À escola buscar uma arma? O que vocês acham? Podia haver aqui uma... Ah! Sempre tenho mais espaço assim. Voilá! Será que é o que eu estou a pensar que é? Estes jovens andam aqui a disparar que é uma coisa bruta. Já estive aqui... já. Será que eles se mataram uns aos outros? Será? Oh meu Deus! Vou só olhar a escola no instante. Se encontro uma arma... Rápido! Rapidamente! Mas... Até são fixos. Até é um grupinho de fixos. Que eu encontrei aqui por acaso. Um grupinho engraçado. Vamos aqui muito rápido. Olá zumbi! Oi! Desculpa. Capaz de haver ali uma armazita para mim. Digo eu. Vamos lá muito. Tau! Turlu... Tau! Ta-tau! Há muitos zumbis, normal, isso deu sepón agora Vamos agora a correr normal Ah, zumbi, faiu Vamos ver, onde é que isto nos leva, se deu rio certo agora não acredito que tenha vindo aqui alguém à escola a buscar uma arma. Será? Será do Guaraná? Antártida! Vou procurar meu! O Guaraná! O Guaraná! O Guaraná! Será? O Guaraná! Vamos lá! A-ha! 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 E aí